Eu não controlava minhas atitudes, sabe? Tipo, aí a música ajudou um pouco, sabe? Ajudou um pouco não, ajudou bastante, sabe? Eu colocar, mano, vou aprender partitura. E o ensino dentro da igreja, né? Tu pegou partitura com que idade pra aprender? Doze anos. Cara, novo? Doze anos. E no primeiro ano que eu comecei a aprender, eu já tocava de ouvido. Então, tipo... Focadão, né? Focadão e eu já cantava, né? Como eu tinha os hinos da igreja, eu já cantava. Então, eu sempre tive a música dentro de mim, tá ligado? Tipo, essa parada, sempre de cantar. Aí, quando eu coloquei em prática aprender, absorver informação, aí que foi a parada cada vez mais sendo explorada e mais aparecendo. Vai tipo, pô, eu tô tocando melhor, tá melhorando e tal. Tanto que eu não fui apresentado pra tocar nas reuniões de jovens quando eu era pequeno, por causa que eu, tipo... Eu aprendi em dois... Comecei em dois mil e três a aprender, e dois mil e quatro eu já tava pra ser apresentado. Só que aí, foram ver o meu temperamento. Tinha dias que os irmãos chegavam na escolinha pra dar aula lá, eu já tinha pulado o muro, tipo, meio que michado a porta da igreja, e a gente já tava lá dentro esperando, só pra impressionar os irmãos. Caralho! O cara invadia a igreja. O cara invadia a igreja e fala, Deus, eu sou o primeiro a chegar aqui. Salva, velho! Salva a primeira. Salva, velho!